Onimusha 3 é considerado o melhor jogo da série, foi um sucesso de vendas, tanto que proporcionou mais um jogo que nem estava planejado, a versão que eu tinha não era essa capa não, era outra capa e era bem bonitona, e o que chamava mais atenção era que tinha o ator Jean Reno, que na época estava fazendo muito sucesso, o jogo que é considerado o melhor da saga, que tem uma história complexa, mas bem interessante, um verdadeiro clássico, e é essa história que a gente vai ver no vídeo de hoje, a história completa de Onimusha 3 Demon Seed, então bora! Onimusha 3 Demon Seed foi desenvolvido e publicado pela Capcom em 2004 para Playstation 2, teve novamente a participação de Keiji Nafune na produção, Keiji Nafune que tem vídeo aqui no canal caso você queira ver, e a estreia do famoso ator francês Jean Reno, o game recebeu porte até para patincos, e em 2005 também saiu uma versão para PC, no total ele vendeu mais de 1 milhão e meio de cópias até maio de 2008, Demon Seed deveria ser o último jogo da franquia, que foi planejada para ser uma trilogia, mas devido ao sucesso, um quarto jogo canônico foi lançado, Onimusha 3 é palco para o retorno de personagens do primeiro game, após a aventura de Yagyu Jubei em que o samurai derrotou Oda Nobunaga, nove anos se passaram, e bem, o tal vilão conseguiu retornar mais forte do que nunca, entre aspas, em 1582. Sim, é a famosa história do vilão que sobrevive e conseguiu retornar com seus planos diabólicos e super criativos para dominar todo o mundo, mas tudo bem, é Onimusha, um jogo que a gente gosta, então pode. Mitsuhi de Akechi, tio de Samanosuke Akechi, o personagem principal do primeiro game, sentiu a ameaça de Nobunaga e decidiu avançar contra o templo Honnoji, para colocar um fim à vida do samurai. No entanto, um exército de demônios também se dirigiu ao local para dar suporte ao senhor Gema. A história! Nessa bagunça toda, um ninja está tentando sabotar os planos dos demônios. O personagem parece ser o protagonista do game e tem habilidades ágeis. Não sabemos quem é o herói, até que é revelado em combate, que é o próprio Samanosuke Akechi, o protagonista do primeiro Onimusha. Ele havia desaparecido após a batalha contra o rei demônio Fortinbras, mas aparentemente está muito bem de saúde e pronto para mais uma batalha. Samanosuke e um dos demônios de Nobunaga se enfrentam em um combate de espadas intenso. O demônio parece ter um papel importante no exército de Nobunaga, mas Samanosuke garante não deixar que o monstro fique vivo. A identidade da criatura não é revelada. Ela serve apenas para demonstrar como o samurai tem grandes desafios a serem enfrentados. Samanosuke conseguiu destruir o Kazulo e causou um caos no exército dos demônios. No chão, o herói enfrenta novamente o monstro, mas dessa vez transformado com seu poder Oni. Sem muitas dificuldades, o samurai atinge o demônio e consegue vencer o desafio. Nessa hora, o general Nobunaga recebe a ação de Samanosuke e vê o herói indo de encontro a ele. Finalmente, o embate que ficou pendente no primeiro jogo será resolvido em Onimusha 3. Os jogadores são transportados para outra cena. Nela há Jean-Jacques Renaud. No game, seu personagem é chamado Jacques Blanc, parado com sua poderosa moto na cidade de Paris no ano de 2004. Aparentemente, todo o cenário está moderno e fugiu daquele contexto do shogunato tão familiar aos samurais. O personagem fala com seu filho, que até ouve um chamado de ajuda de um de seus comunicadores. Ah, esqueci de falar. O personagem Jacques Blanc é um detetive nessa realidade. Com o pedido de ajuda, o detetive decide ir até o local. É então que, repentinamente, a cidade de Paris é invadida pelos mesmos demônios de Nobunaga. As criaturas invadem o céu e terra, causando a destruição generalizada e matando todos os humanos nas ruas. É uma devastação sem fim. Após as traumáticas cenas, os jogadores são levados de volta a 1582, na cidade de Kyoto, no Japão. Quem aparece pela primeira vez na franquia é o tio de Samanosuke, Mitsuhide Aketi. Mitsuhide e Samanosuke se reencontram e o samurai é recompensado com uma armadura vermelha pelo seu tio. Os samurais comandam os homens para o templo Honnoji, a fim de dar um fim ao general Nobunaga. Os homens vão com fúria para o local, enquanto são acompanhados pelo herói Samanosuke, que está totalmente equipado para a guerra. Inclusive com a manopla Onni, que obteve no primeiro game. Ao chegar no templo Honnoji, Samanosuke se depara com o Nobunaga e os dois se preparam para o combate. No entanto, um dos principais defensores do general, Hamaru Mori, decidiu enfrentar Samanosuke. Samanosuke derrota Hamaru e tenta finalmente derrotar Nobunaga. A batalha acontece por poucos momentos, até que um buraco negro engole Samanosuke e Hamaru, deixando o general no Japão. De volta a Paris, soldados tentam parar a ação dos demônios, mas sem sucesso. Os monstros causam morte sem piedade. Quando o capitão do esquadrão está prestes a morrer, Jax aparece para salvar o dia. O buraco negro que sugou Samanosuke reapareceu em Paris e deixou o samurai largado no chão. Assim que o herói recobra a consciência, ele percebe que a manopla Onni está esquisita. E cabe ao personagem descobrir o que está acontecendo. Próximo de Samanosuke, Jax está tentando sobreviver às investidas dos demônios. Quando os monstros estavam próximos, o samurai apareceu para salvar a vida de Jax e Philip, o capitão do esquadrão. É o primeiro encontro dos dois heróis. Nesse momento, Jax e Philip são sugados pelo buraco negro misterioso. Da mesma maneira que havia acontecido há pouco tempo com Samanosuke. Nessa hora, Samanosuke revê Guildenstain. Aquele demônio cientista responsável por tantos problemas do primeiro jogo. Ele decide ir até o monstro para descobrir o que está acontecendo. Enquanto Samanosuke tenta ir até Guildenstain, ele é encurralado por um pelotão de combatentes, que parece estar compromissado em expulsar os demônios. Samanosuke vai atrás da líder do pelotão, para tentar se comunicar de alguma maneira. Já que as línguas estrangeiras não permitem um contato direto. Mas ela é encurralada por um demônio, só que o samurai consegue salvá-la. Após salvar a líder desse esquadrão, Samanosuke Akete chega ao local onde está Guildenstain. E o demônio começa a revelar mais detalhes para o samurai. O monstro diz que o samurai está em Paris, 500 anos depois da sua data de origem. Os demônios estão invadindo a região por ordem de Nobunaga, a fim de completar uma operação. Guildenstain não compartilhou mais detalhes sobre o plano do general. Por que colocou um desafio para o samurai? Um robô chamado Brainstain. Após vencer o duelo, a história vai para o outro lado do mundo. E para 500 anos no passado, Jax e Philip reaparecem no Japão. Mas o capitão do esquadrão acaba morrendo de forma dramática. Cabe a Jax descobrir onde está e ser chocado pela verdade. Enquanto explora a região, Jax ouve o grito de socorro de uma criança. É a mesma voz do seu filho, Henry. Ele chega ao local e vê seu filho encurralado por um demônio. As armas são ineficientes, mas repentinamente o personagem ganha um presente divino. A manopla Oni, que aparece no seu braço. E Jax consegue derrotar o demônio para salvar o seu filho. Depois de matar o monstro, Jax tenta auxiliar o filho e questiona o que a criança está fazendo ali. Porém, Henry não passa de uma ilusão Oni. A divindade explicou onde Jax está. No Japão, 500 anos atrás da época de Paris. E há 10 dias antes do confronto de Samanosuke contra Nobunaga, no templo Hinoji. Oni disse que Jax precisa encontrar Samanosuke no templo Hinoji para derrotar Nobunaga juntos. E então, conseguir voltar à sua época correta. A divindade designou Ako, uma Tengu, para direcionar Jax até Samanosuke. Mas, claro, a gente precisa saber o que é Tengu. Na cultura japonesa, os Tengus são criaturas folclóricas. Uma espécie de demônio capaz de realizar o bem e auxiliar seus mentores. Os Tengus podem assumir várias formas. Conforme Jax explora os territórios japoneses, ele finalmente se depara com Samanosuke. O herói da França confronta o samurai e tenta relembrá-lo sobre o incidente em Paris. Mas Samanosuke não sabe do que o personagem de Paris está falando. Jax explicou toda a situação e percebeu que o Samanosuke na sua frente é um samurai diferente daquele que apareceu em Paris. Isso porque as linhas do tempo funcionam de forma independente. Samanosuke revelou que está no Monte Riei para derrotar todos os demônios e expulgar o mal do local. O herói francês decide se unir ao samurai para juntos derrotarem os inimigos. Quando Jax e Samanosuke chegam ao núcleo do mal no Monte Riei, eles se deparam com Hamaru Mori. Lembram-se que eles estavam há 10 dias antes do encontro no Templo Rinodi, que apareceu logo lá no início do jogo? Então, nessa época, os personagens ainda não se conheciam. Hamaru diz que Nobunaga já sabe da rebelião de Mitsuhi de Akechi e provavelmente matará o tio de Samanosuke. Enquanto o samurai vai atrás do adversário, Jax ficou para resolver um problema um pouco maior. Após vencer o demônio, Jax expressa sua preocupação com seu filho Henry, lá na época correta em Paris. A Tengu disse que é poderosa o suficiente para conseguir viajar no tempo para avisar o menino. Ela decide ir até a cidade de Paris em 2004. Ao chegar em Paris, a Tengu se depara com Samanosuke juntamente com a líder do pelotão. A Tengu percebe que o samurai não a identifica e entende que o Samanosuke que está em Paris é diferente daquele que está com o Jax. São linhas temporais diferentes, que não se cruzam, mas funcionam de maneira independente. Ako descobre que a líder do pelotão é, na verdade, a esposa de Jax e chama-se Michelle Albé. Pela magia de Ako, ela consegue fazer com que os personagens se entendam. A Tengu explica toda a situação, mas não há mais tempo para o bate-papo. Samanosuke acompanha a personagem para lidar com os demônios da região. Samanosuke e Michelle decidem visitar Henry, o filho de Jax. Ele está sozinho e Ako explica ao menino toda a situação. Ele fica revoltado. Pior ainda, a relação entre ele e a futura esposa de seu pai não é nada boa. O motivo desse atrito será revelado em breve, então espera aí. A Tengu decide voltar para Jax no passado e informá-lo que tudo está acertado entre os heróis. Todos irão trabalhar em conjunto, mesmo que de formas e tempos separados. Tudo isso para salvar o mundo e reestabelecer a ordem correta. Jax e Samanosuke, de 1582, decidem ir até a cidade de Sakai, após descobrirem dispositivos tecnológicos no abrigo de Hamaru. Quando chegaram ao local, eles encontraram vários equipamentos e obtiveram um arquivo, que revelou a participação de Guildenstain na criação dos novos demônios. Os heróis vão até o ponto para interceptar o navio com as cargas encomendadas pelo monstro criador. Ao chegarem no porto, Jax descobre que sua moto está no Japão. Antes deles mexerem no veículo, Tadakatsu Heihashiro Honda, vassalo de Tokugawa, convocou Samanosuke para um duelo. O combate durou tempo demais e impediu Jax e Samanosuke de entrarem no navio. O herói da França teve a ideia de pegar a moto para alcançar o navio, mas eles descobriram que o veículo estava sem chave. Ako precisou viajar no tempo rapidamente para Paris e obter a chave com Henry. Que doideira! Em uma corrida contra o tempo, literalmente, a Tengu conseguiu entregar a chave para Jax, e ele sacrificou a moto para conseguir alcançar o navio a tempo. No navio, Jax pediu para Ako retornar a Paris e agradecer a Henry pelo suporte, além de suplicar a Michelle para ela cuidar do menino. A Tengu atendeu ao pedido e contou toda a jornada heróica de Jax aos dois. Antes de Samanosuke de 2004 sair para continuar a limpeza em Paris, ele recebe uma ligação de Guildenstein. O monstro o chama para a Catedral de Notre Dame, a fim de mostrar, entre aspas, uma surpresa para o samurai. No centro da Catedral, Guildenstein e Samanosuke se encontram mais uma vez. O monstro revela estar explorando viagens no tempo para os demônios dominarem todo o universo e conseguirem completar o retorno de Nobunaga. Antes do samurai conseguir enfrentar Guildenstein, o monstro consegue escapar. Samanosuke vai atrás de Guildenstein, através do mesmo dispositivo que o demônio utilizou para fugir. E Ako percebe que eles ficaram na frente para o mesmo navio, onde Jax embarcou, lá em 1582. A Tengu tentou retornar ao outro herói, mas os seus poderes ficaram limitados. Cabe ao samurai tentar resolver o problema no local. Após Samanosuke e Ako corrigirem o fluxo do tempo, Atengu conseguiu retornar ao encontro de Jax. Ele desembarcou exatamente no mesmo local onde o samurai de 2004 estava. Jax então cogita a possibilidade do passado e futuro estarem ligados por um momento e local específico, criando um link entre os dois destinos. Enquanto Jax explora a região, Hamaru aparece e confirma as especulações do herói. O defensor de Nobunaga explicou que Guildenstein construiu uma máquina do tempo no local. E cabe ao detetive a missão de descobrir onde está. De volta ao controle de Samanosuke em 2004, o samurai encontra novamente Guildenstein. Mas dessa vez, o demônio invoca Hamaru. Mas é a versão que havia sido derrotada por Samanosuke no templo Hinoji, lá no início do jogo. E que havia sido transportado até o samurai. Agora o adversário está mais poderoso, regrado pelo poder dos Gema. Mas mesmo assim, Samanosuke consegue vencer Hamaru. Mas o vilão consegue escapar e promete uma vingança contra o samurai. Enquanto Samanosuke continua em busca de Guildenstein na catedral em 2004, Jax continua explorando a região cada vez mais profundamente em 1582. Ao derrotar uma espécie de cão guarda, a proteção de vidro cedeu. E a região foi inundada, fazendo o herói parisiense correr. O herói precisou fugir até um trem que não fazia ideia do seu destino. Apenas decidiu entrar a bordo para não morrer. Enquanto Jax decide descansar um pouco, Ako retornou para Samanosuke. Afim de apontar o próximo destino do herói parisiense. Ako recomendou o samurai para ir ao mesmo local. Afim de ter a possibilidade de reencontrar Guildenstein. Antes de Samanosuke conseguir chegar ao trem, Hamaru apareceu e surpreendeu o samurai. Dessa vez, o herói foi preso numa armadilha. Em que seria transformado em demônio. E antes que Ako pudesse fazer algo, o samurai desapareceu. Enri, o filho de Jax, decide não ficar de braços cruzados. E vai até a catedral, para tentar salvar alguma coisa. Mas pelo amor de Deus, Jogo, que roteiro, ele é uma criança. Michel foi atrás dele. E durante essa parte, é possível vivenciar a história na pele da futura esposa de Jax. Michel chega até o centro da catedral, onde encontra Ako. A Tengu pede socorro pelo resgate de Samanosuke. E a soldado imagina que tanto o samurai quanto o Enri estão no mesmo cativeiro, em um zoológico próximo. É justamente lá que os dois personagens estão presos. E a soldado chega equipada para salvá-los. No caminho do resgate, Ako pergunta o porquê de Michel e Enri não se darem bem. A soldado explica que Enri se culpa pela morte da mãe, que ocorreu num acidente de carro, enquanto tentava protegê-lo. Por ele se culpar pela morte da mãe, ele não queria uma nova mãe. Antes que a gente soubesse mais detalhes da história, os demônios aparecem mais uma vez. Michel conseguiu chegar à região onde estava Samanosuke e Enri. A soldado liberou os dois. Mas antes que alguém pudesse comemorar, Guildenstain reapareceu e conseguiu levar consigo Michel e o filho de Jax. Samanosuke então volta a persegui-lo para tentar salvar a vida dos amigos. Guildenstain prepara o ritual de dissecação de Michel e Enri. Mas antes que os demônios pudessem tentar qualquer coisa, Samanosuke apareceu para impedir os planos malignos. Finalmente, após muitos encontros e desencontros, os dois personagens vão se enfrentar. Samanosuke vem seguir o Denstain. Isso de uma vez por todas. Ainda bem, viu? Pelo amor. Mas o demônio garantiu que a existência da Máquina do Tempo vai garantir que os Gaiman dominem o mundo, independente do que o herói faça para impedir. Enquanto Enri e Michel são resgatados, os três reunidos novamente tentam descobrir onde está a Máquina do Tempo. Michel percebe uma gravura de Mont Saint Michel, uma ilha rochosa que tem o perfil de um castelo na parede. E Aku define o local para onde os heróis deveriam ir. Durante o caminho para Mont Saint Michel, Aku decide ver como está Jax no trem e pedir um item da mãe de Enri. Ela conseguiu conectar o anel dela com o menino, para que ele tivesse uma despedida correta da mãe. Nesse momento, Enri conseguiu se perdoar do incidente e entender que a mãe sempre estaria com ele. E neste local que Samanosuke começa a explorar em busca da Máquina do Tempo. Após Jax desembarcar no mesmo local em que corresponderia ao norte Mont Michel, ele encontra Rei Hachi, que quer duelar com um herói. No entanto, uma mulher, Gema, aparece misteriosamente e interrompe o combate. Ela ordena Rei Hachi parar, mas o soldado decide simplesmente ir embora, porque não gosta de receber ordens. Jax e Samanosuke continuam a exploração do castelo, enquanto libertam humanos escravizados pela Gema, que é chamada de Vegadona, esposa de Oda Nobunaga. Em determinado momento, Jax e Rei Hachi se reencontram e o duelista decide cooperar com a missão dos heróis, em vez de ficar causando por batalhas. Quando Jax consegue explorar as regiões do castelo mais a fundo, ele cai numa armadilha de gás que o deixa incapacitado. Nessa hora, tanto Aku quanto o herói sofrem. Henry sente uma conexão profunda com o pai e pede ajuda a Michel, para ela encontrar Samanosuke e o samurai auxiliar Jax. No topo da muralha do castelo, Michel e Henry encontram Samanosuke. No mesmo momento, Aku consegue avisar os heróis sobre o perigo que Jax está correndo. O samurai decide entrar no castelo para salvar a vida do parceiro, enquanto Michel e Henry o acompanham. No mesmo local onde Jax está prestes a morrer, Henry consegue destravar as armadilhas e faz uma conexão com o pai para avisá-lo como resolver a situação. É um puzzle bem bacana até, e que traz à cabeça toda a adrenalina para salvar o herói parisiense. De volta à época onde está o Samanosuke, em 2004, o herói tenta fugir com a Michel e o Henry do castelo, porque Ramaru está explodindo toda a região. Durante a fuga, a noiva de Jax se sacrifica, levando um golpe do demônio no lugar de Henry. Novamente, o menino sendo protegido por uma figura materna. Samanosuke decide enfrentar a besta para salvar a vida de todos. Embora o golpe tenha sido brutal e Michel tenha ficado desacordada por um bom tempo, a heroína conseguiu se recuperar do dano e tranquilizar Henry. Nesse momento, ambos conseguem fazer as pazes definitivamente. Antes que Aku volte para Jax, Henry pede para que a Tengu avise ao pai para se casar com a soldada. No controle de Jax, em 1582, é possível ver que a Vegadona conseguiu transformar todo o castelo em um local móvel, graças a um gigante demônio voador. Após o voo cheio de turbulências e com escalas infernais... Desculpa o trocadilho aí, foi inevitável. Jax repousou no lago Byun-an, ainda no Japão. O Samanosuke da época de Jax está junto novamente com o herói. E agora, Rei Hachi faz parte do grupo. Ele explicou que o vínculo com Nobunaga obrigou-o a servir os demônios. Mas agora, ele estava trilhando o seu próprio caminho. Samanosuke relembrou da existência de uma orb Ione, capaz de invocar um exército e derrubar o castelo Azuchi. Onde se chama o local onde Vegadona está protegendo Nobunaga. Jax e Samanosuke vão atrás do item Ione, enquanto Rei Hachi vai preparar a invasão. Ao entrar na mansão, Jax e Samanosuke são separados por uma armadilha. O herói parisiense vai atrás da orb Ione no local e o samurai ficou para fora. No centro da mansão, Jax encontrou a orb Ione, capaz de garantir a vitória para os heróis. Próxima parada, Castelo Azuchi. Diante de um exército de demônios, Jax e Samanosuke conseguem ativar a orb Ione, para levantar um grupo de soldados para a batalha. O samurai ficou na retaguarda para manter a batalha ativa, enquanto Jax avançou para o castelo. Dentro do castelo, Jax e Rei Hachi se reencontram. Hanmaru reapareceu e convida Rei Hachi para um duelo. Os parceiros de Jax indicam o caminho para o herói e para o topo, onde está Nobunaga, enquanto decide ir atrás do defensor do general. Enquanto Jax chega ao topo do castelo Azuchi, ele se depara com Vegadona, que se apresenta oficialmente como a esposa de Nobunaga. E, finalmente, é a hora de derrotar a criatura de uma vez por todas. Após ter vencido a batalha contra Vegadona, Jax descobre uma passagem secreta para o lado superior do castelo. Lá ele encontra Rei Hachi sem vida. O personagem está todo ensanguentado e as últimas palavras dele revelaram que Nobunaga estava no Templo Rinodi e os heróis precisam ir para lá imediatamente. Aku retorna ao Tempo de Paris, em 2004, e avisa Henry, Michel e Samanosuke que a batalha no Templo Rinodi está perto. Enquanto Jax ficará responsável por Nobunaga, Samanosuke tentará destruir a Máquina do Tempo fixada na própria Torre Eiffel. No topo da torre está Hanmaru, preparado para receber a chegada de Nobunaga. Samanosuke revelou estar pronto para impedir qualquer possibilidade do general estar em Paris. Apesar de ter sido derrotado, Hanmaru conseguiu ativar o mecanismo de teletransporte. A Torre Eiffel funcionou como um grande satélite para a chegada de Nobunaga. Bastava apenas a ação do general na outra época. Isso se Jax não fosse capaz de detê-lo. No Japão, retornamos à mesma cena que o jogo começou. Mitsuhi de Akechi, tio de Samanosuke, espera pelo sobrinho para a invasão do Templo Rinodi. No entanto, desta vez, o samurai está acompanhado de Jax e Ako. Na entrada do templo, Hanmaru se colocou como obstáculo para Jax e Samanosuke. No entanto, o herói parisiense decidiu vingar Heihachi. Por isso, partiu para cima do inimigo. O herói venceu a batalha de maneira épica, não permitindo a ação do adversário. Dessa forma, colocando um ponto final na trajetória de Hanmaru de 1582. Porém, o verdadeiro alvo era Nobunaga, como sempre. E ainda faltava ele, né? O encontro que marca o fim da saga finalmente chegou. Jax e Samanosuke estão diante de Oda Nobunaga. O general relembrou que Yagyu Jube, protagonista de Onimusha 2, tentou fazer o mesmo. Mas os filhos Oni não são capazes para o poder dos demônios. Todo o combate mostra a superioridade de Nobunaga. Mas Jax promete ser capaz de deter o vilão. Jax venceu Nobunaga enquanto o personagem caía. Mas não tínhamos a confirmação dele estar verdadeiramente morto. O herói de Paris auxiliou Samanosuke a recobrar a consciência. E tudo parecia estar concluído. A máquina do tempo estava levando Jax de volta para sua terra. Quando Nobunaga retornou dos mortos. De novo, minha gente. E deu um golpe fatal em Samanosuke. O samurai caiu e Oda Nobunaga não perdoou. Fincou a espada no herói sem chance para a vida. Jax assistiu toda essa cena sem poder fazer nada. De volta a Paris, Jax reencontra Henry, Michel e Samanosuke. A família está toda reunida mais uma vez. Jax vai cumprimentar Samanosuke do tempo correto. E o samurai se despede de todos. Porque a máquina do tempo está tentando restaurar a linha do tempo. O herói retornou para sua terra e tempo natal. Para resolver as pendências com Nobunaga. No entanto, Hanmaru ainda estava vivo na época de Paris. E como último ato maligno, fincou a espada em Henry. Jax retribuiu com fúria e derrotou o demônio. Após o inimigo ser vencido, o menino dá o último suspiro nos braços do pai. Quando todas as esperanças estavam escassas, a manopla Oni se desmancha nos braços de Jax. Para então restaurar a vida de Henry. O fim da trajetória de Nobunaga está nas mãos de Samanosuke. De volta ao templo Rinodi em 1582, Samanosuke vê seu eu, entre aspas, do passado, morto e decide absorver a sua alma. Dessa forma, o samurai se transforma no modo Oni, a fim de matar completamente Nobunaga. Embora Samanosuke acerte golpes fatais, parece que Nobunaga é invencível. O vilão se transforma na versão rei dos demônios, com a capacidade de colocar medo em qualquer Oni. Mas Nobunaga é derrotado pela forma Oni de Samanosuke. Mas mesmo assim, consegue manter seu estado de espírito. O samurai consegue acorrentar o vilão na manopla Oni, para que ele jamais voltasse à vida. Samanosuke viveu para manter Nobunaga preso na manopla Oni, de forma que jamais voltasse à vida. No entanto, a manopla ainda estava aberta, porque havia alguém que tomou o lugar de Nobunaga. Tokichiro Konoshita, você lembra dele? Aquele mesmo servo do clã Nobunaga, que apareceu nos dois primeiros jogos Onimusha. Agora, assumiu o exército do clã, sob o nome de Toyotomi Hideyoshi. Assim como Nobunaga, Toyotomi foi um dos maiores unificadores do Japão. Definido seu período de ascensão do poder, como um dos mais violentos e brutais da história. E assim termina Onimusha 3 de Monsig. Mas eu quero saber de você, qual as suas histórias com o jogo Onimusha 3 de Monsig? Também acha ele o melhor da série? Tô muito curioso, me fala aí nos comentários. Outra coisa, preciso muito saber de vocês, quais jogos vocês querem que eu faça a história completa. Então me diz aí nos comentários também, eu quero a história completa de tal jogo, combinado? Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo, e eu posto muitas coisas do meu dia a dia. Já no Instagram, eu posto itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá, arroba VitoriSui, Twitter e Instagram. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais. Tá doido? Que peruca quente.